Uma briga de casal terminou com duas pessoas feridas hoje, bem no centro de Londrina. A confusão aconteceu no calçadão, no centro da cidade, bem em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. A senhora Maria José Lopes Ferreira, de 57 anos, que tem uma barraca de artesanato no local, foi atingida por uma facada no pescoço. Quem deu o golpe foi o marido dela, o Fernando de Souza Araújo, que é deficiente físico. A suspeita é de que a motivação de toda a confusão seria um problema passional entre o homem e a mulher. Tudo começou, segundo as testemunhas, quando ele chegou com uma faca e a atingiu no pescoço. Em seguida, a mulher tomou a faca do homem e o golpeou na mão. Ferimento felizmente mais superficial, porém região de pescoço é uma região bastante importante, que preocupa. Vai ser encaminhada agora para um hospital para uma exploração melhor. Muito embora a equipe médica do SAMU tenha vindo nos dar o apoio a essa ocorrência, vai ser necessário fazer uma sutura no ambiente hospitalar e ir lá explorar melhor o ferimento. O golpe atingiu o pescoço? Atingiu o pescoço, principalmente, e há também um mecanismo de defesa ali, um ferimento em mão. Muito pouco não chegou a atingir a artéria? Sim, ali o pescoço, como disse, é uma região bastante importante. É preciso tomar todo o cuidado devido, mas felizmente ela veio sofrer somente esse ferimento. A princípio é um ferimento superficial, mas precisa ser explorado melhor no interior hospitalar agora. Já este homem que a agrediu não tinha ferimentos consideráveis? É, na chegada ele tinha bastante sangue na região do pescoço, porém foi feita uma sepsia ali no local. Foi verificado que se tratava, na realidade, de um ferimento que ele tinha em um dos dedos. E aí esse sangramento acabou se sujando com o sangue na região do pescoço, mas não tinha ferimento nenhum, não. Só o dedo dele ali que tinha um ferimento leve. O homem que agrediu a mulher estava bastante alucinado. Ele foi algemado e encaminhado à delegacia. A mulher foi levada para o hospital e ele direto para a delegacia, né? Mas como a lesão não foi tão grave assim, o entendimento da autoridade policial é que é uma lesão corporal leve. E daí antecipe e colocado em liberdade, né? Agora se o delegado entender que ele tentou matá-la e seu ferimento lá no hospital, o médico vê que é um ferimento grave, daí é autuado em flagrante para tentativa de homicídio, mas isso cabe à autoridade policial.